Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estude Bateria. Bom, todos vocês estão acompanhando as notícias, estamos passando por um momento bem delicado, e que o mais sensato é ficar em casa cuidando das pessoas que nós amamos. Pensando nisso, e também para ser uma ocasião de desenvolvimento pessoal nos estudos de bateria ou em qualquer área da vida, eu decidi trazer o Stick Control, os cinco primeiros exemplos aplicados na bateria de diversas formas. Nós vamos ver como viradas, como exercícios de coordenação na caixa e no bumbo, como o ritmo, como o groove. As possibilidades serão inúmeras. Aqui vai ser no formato bem de uma aula. Novamente, a edição vai ser mínima, a ideia será ajudar você. Se vocês gostarem, eu posso, todos os dias, trazer cinco combinações para vocês aplicarem. Trazendo os cinco primeiros exemplos de Stick Control, nós temos toque simples alternado, começando com a mão direita, o dois, começando com a mão esquerda, o três, papamama, começando com a direita, o quatro, papamama, começando com a esquerda, e o quinto, paradidor simples. Só para revisar com calma, eu vou fazer os cinco, só na caixa, marcando com o chibau com o pé, metrônomo a 80 BPMs. Exemplo número dois, começando com a mão esquerda. Exemplo número três, toque duplo, começando com a mão direita. Exemplo número três, Exemplo número quatro, começando o toque duplo com a mão esquerda. E agora o último, o paradidor simples. Muito bem. Agora nós podemos aplicar essas cinco combinações, distribuindo nos tambores, a cada tempo em um tambor. Então, por exemplo, nós podemos fazer quatro toques na caixa, primeiro tempo, segundo tempo, primeiro tom, terceiro tempo, segundo tom, quarto tempo, surdo. Vamos para a primeira variação, com a mão direita, alternado simples. agora com a mão esquerda, e desligando o microfone. Agora, toque duplo, começando com a mão direita, exemplo número três. toque duplo, número quatro, começando com a mão esquerda. toque duplo, agora, agora exemplo número cinco, paradidor simples. não subestime os exercícios que aparentam ser simples, fáceis, porque executá-los corretamente exige treinamento. é como eu falo, não existe o super-homem, todos precisam estudar. E, quando nós vamos para a gravação, nós enxergamos as notas em que caíram precisamente no tempo e aquelas que oscilaram. Por isso que, por mais simples que possa parecer um exercício, ele traz uma infinidade de detalhes que precisam ser observados. agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retirar a mão esquerda e colocar o bumbo. Toda vez que nós encontramos L de left ou E de mão esquerda, nós vamos colocar o bumbo. E a mão direita vai ser a mão. Você vai poder combinar várias possibilidades com as duas mãos. Então, right toque com as mãos, left toque com o bumbo. Vamos ao primeiro exemplo com o toque simples começando com a mão direita. e a mão direita. A mão direita. A mão direita. A mão direita. Como vocês puderam perceber, nessa primeira variação, eu comecei só com a mão direita em um compasso, depois só com a mão esquerda, depois alternando as mãos, um toque com a direita, outro com a esquerda, e, ao final, eu executei para a Diddle, alternando as mãos. Como eu falei, você pode ficar livre. Você pode utilizar até as próprias combinações do Stick Control para estudar as possibilidades. Então, por exemplo, você pode fazer dois toques em cada mão, três toques em cada mão. A ideia é que você combine o maior número de possibilidades possíveis. Agora nós vamos fazer o exemplo número dois da mesma forma, substituindo o left pelo bumbo, e a mão direita nós vamos utilizar as mãos. Agora nós vamos começar com o bumbo. Exemplo número dois. Música Música Legenda Adriana Zanotto Muito bem. Agora nós executamos, começando com o bumbo. O estudo da bateria é muito ligado a hábitos e costumes, na verdade, a tudo. E temos, no início, nós começamos sempre com o bumbo. Quando vamos fazer um exercício de coordenação... Nós começamos com o bumbo. Depois, nós encontramos combinações em que começamos com as mãos. Mas percebam que nós precisamos estudar todas as possibilidades. Algumas vamos sentir mais confortáveis, porque nós já fizemos mais vezes. Outras, nós vamos sentir um certo desconforto. Mas qual o segredo? É estudar essas situações, essas combinações. Agora nós vamos para o exemplo número 3. Nós vamos tocar dois toques com as mãos e dois toques com o bumbo. Tchau. 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 Da mesma forma, executei várias possibilidades. Eu estou executando a 80 BPM, mas ficou confortável? Você pode executar em vários andamentos. Conforme você for dominando, é só você acelerar. Agora nós vamos fazer o exemplo número 4, começando com o pé. Dois toques com o bumbo, dois toques com as mãos. Tchau. 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 Novamente, nós aplicamos só que agora, começando com dois toques com o pé. E é interessante porque é diferente. Você começar com as mãos, começar com os pés. Como você desloca o exercício no tempo e aonde ele começa, muda totalmente a percepção e o conforto corporal. Agora nós vamos fazer o exemplo número 5, para de dois simples. Todos os toques, right, mão direita, serão com as mãos, sou left, com o pé. Muito bem. Outra forma como nós podemos estudar esses exemplos seria colocando o bumbo na cabeça dos tempos. Lembrando, novamente, o stick control, ele é escrito em dois por dois. O padrão de tempo e contagem é a mínima. Só que para facilitar, vamos pensar em 4x4, executando em cima e cocheia. A finalidade do exercício é fazer você tocar. Não é fazer você se tornar o PHD e o dominador da teoria musical do mundo. A finalidade é você tocar, você tirar som do instrumento, você ter vocabulário. Falo isso porque eu vejo algumas pessoas perdendo tempo com detalhes, sendo que o objetivo é você tocar, é som, sentimento. Agora vamos executar como groove. Eu vou marcar o bumbo, junto com o metrônomo no tempo. Um, dois, três, quatro. E nós vamos ler os cinco exemplos com a mão direita no chibau, mão esquerda na caixa, executando a semicolcheia. Vamos ao primeiro exemplo. Facinho, né? Agora o exemplo número dois, começando com a caixa, com a mão esquerda. Agora toque duplo, começando com a mão direita. Agora para a dedo. Muito bem. Agora vamos começar um exercício de coordenação inserindo as quatro vozes. Até o momento nós trabalhamos três vozes nesse exemplo, as duas mãos e o bumbo. E agora nós vamos fazer um trabalho de coordenação em dependência inicial. Nós vamos fazer bumbo, marcando o tempo um e três, e o chimbau, o dois e o quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E nós vamos ler a princípio na caixa essas cinco variações. Esse eu já vou fazer em sequência. Um, dois, três, quatro. Se inscreva no canal. 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 Muito bem. Nós trabalhamos agora coordenação motora e independência em cima da base dos pés fazendo samba e as mãos executando os cinco padrões. Agora nós podemos fazer em baiões. Pode ser na samba e as mãos executa. Pode ser na samba também. Pode ser na samba também. Se inscreva no canal. Novamente. Novamente. Ficou confortável. Você pode e deve aumentar os andamentos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto